Domingo Domingo você já sabe Estamos aqui num local Meio que Novo Que ainda podemos dar um grau Como vocês estão escutando Estão botando as meninas pra cantar Salve, salve Galerinha da família Itabu Nascite Tudo bom com vocês Então, começando mais um vídeo pesado, pesadíssimo Já dê seu like, compartilhe com os amigos Você que não é inscrito, se inscreva Porque começando mais um vídeo top pra vocês Domingo domina, domina Meu Deus Que que foi isso? Que grande corrento O vídeo de como vocês gostam Controlou? Vai embora Vem, Maria Preta é potente Que que tá doido? O ruim aqui é que tá meio escuro Mas não, gente Mas o grado tá gostando Toma, broideira E aí Toma E aí E aí E aí E aí Quase um par E aí 2008 E aí Ah Volta pra lá Vai lá Olha Cê tá doido Uh Que cara que foca Vira sua moto do Pilete Moreira A área do aprendizado Menino top A área do aprendizado E a área dos meninos Já dá o nome Vete Moreira Veja A preta reporta Os meninos botam uma fortuna Pronto Olha lá Prodito menino Tá doido Coitinha vem na porta Toma Pareitado que canta Vixe Olha aí Olha aí Preta com o bebê não Dá certo não Você é menina ou menina? Sim Ah sim Esse aqui é menino, eu sei que era menina Toma, tirou do acelerador, meu Deus! Ô moreira! Pega ali de novo tirar um freaky Vai dar, o que ele fazer de novo vai tirar uma fotona Tenta fazer de novo vai me pegar mais de perto, vai tirar um freaky Eu estiquei ali, meu Deus está quase saindo tanto freaky Fala, meu filho! Crama! Vamos ver se ele consegue Tenta aqui pra tirar uma foto A foto da capa Cê tá doido, é um monte? Toma! Toma! Corta! Corta! Corta aqui, nota um pouquinho! Vai lá Não! Não! Será que ele vai fazer de novo? Não! Chamou no zerinho! Ixi, aquele está morto! Eja! 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 Para a frente do dojo! Ele não chega não, é muito pequeno! Ixi, embolou! Embolou, embolou! Ei! Esgrama, embolou! Toma! Põe aqui que quando bota para acantar a vista grita! Fala para mim se vocês estão curtindo o grau aqui! Estão gostando? O primeiro vídeo que eu postei aqui vocês gostaram! Não? Então vamos continuar fazendo vídeo para vocês! Então vamos fazer vídeo de grau! Bololô! Ih! Ih! Vídeozinho rápido para vocês! É assim ó! Com essa arreca de moto! Terminamos mais um vídeo rapidinho! E dá para o ministro da cidade! É menino ou menina? Tchau!